Música Geraldo escuta as batidas na porta. Samanta aparece. Geraldo chama a atenção da filha e insinua que ela enlouqueceu. Ela o relembra que eles não precisam mais de uma enfermeira. Geraldo revela pra Samanta que vai dar emprego pra Adela. Ela conta pro pai que não se arrepende do que fez e avisa que vai passar a mandar na mansão. Geraldo não entende nada. Samanta declara guerra a Geraldo e avisa que tem uma carta na manga. Samanta revela pra Geraldo que está respaldada pelo testamento de Beatriz. A Patricinha informa ao pai que a mansão é apenas dela e exige que Geraldo passe a respeitar suas decisões. Mirtes proíbe Júlio de procurar Leonardo. Ele a informa que precisa encontrar Leonardo. Mirtes fala pra Júlio que eles não têm o que conversar. Júlio supõe que a megera ordenou que o surrassem. Júlio conta pra Mirtes que Abigail morreu de medo e tristeza. Mirtes revira os olhos. Júlio comunica a vilã que vai se vingar de seus algozes. Geraldo ressalta que Samanta está equivocada e insinua que ela é tão burra que não sabe ler. Geraldo revela pra Samanta que tem o usufruto da mansão. Portanto, ela só vai ter direito sobre a casa após a morte dele. Eles disputam a residência. Geraldo fala pra Infeliz que a desconhece. Ela decide continuar na casa. Geraldo exige que ela não o dirija à palavra. E a renega. Leonardo e Nancy saem da delegacia. Salma abraça o gostosudo. Leonardo é carinhoso com Ângela e a beija. Ângela fala pra Léo que eles precisam conversar. Ele a convida para comer. Ângela fala pra Leonardo que tomou uma decisão. Ela termina com ele. Leonardo fica furioso e supõe que Ângela foi manipulada por Mirtes ou Salma. Ângela revela que Álvaro esteve em Real do Mar. Leonardo supõe que Ângela teve algo com o bígamo. Ângela inventa pra Leonardo que não o ama. Ele relembra que Álvaro só a humilhou. Ângela avisa a Leonardo que não manda em seu coração. Léo segue desconfiado. Ângela fala pra Léo que não quer enganá-lo. Geraldo encontra a dela. E ela se desculpa com ele pelas pamonhas. Geraldo despreocupa a dela. E ele a elogia sobre o tempero. Geraldo ressalta que a dela também é uma ótima conselheira. Ele pede pra Elsa apresentar a mansão pra viúva. Geraldo oferece um ótimo salário para a dela. Ele decide sair. Geraldo pede pra a dela preparar mais pamonhas. Leonardo segura Ângela. Ele deduz que Ângela só o usou. Ângela quase desmaia. Ela exige que Leonardo respeite sua decisão. Leonardo grita com Ângela e ressalta que ela não pode gostar de um canalha. Ele insinua que Ângela é igual a Álvaro. Ela nega. Leonardo se sente humilhado por Ângela e a compara com Salma. Leonardo fala pra Ângela que foi alertado por Álvaro. Ele acredita que Ângela se aliou a Álvaro. Ângela nem sabe o que falar nessa lorota. Ela exige que ele pare de perturbá-la. Salma prepara um banquete pra Leonardo. Ele a encontra. Leonardo fala pra Salma que pretende sair. Ela lamenta e pede para acompanhá-lo, mas ele não deixa. Leonardo fala pra Salma que tem várias pendências para resolver. O médico comunica à loiraguada que Ângela o largou. Salma garante pra Léo que Ângela não esqueceu Álvaro e coloca caraminholas na cabeça do coitado. Salma relembra a Léo que eles são amigos e confidentes. Leonardo agradece o apoio da loiraguada. Leonardo questiona Salma sobre sua liberdade. Ela disfarça. Leonardo pressiona Salma. A perversa fala para o médico que vai prezar pelo bem-estar dele. Ele se retira. Salma liga pra Gregório e informa ao bandido que Leonardo pretende visitar o ciclista. Samanta procura Adela e detona a viúva. Samanta comunica a Adela que manda na mansão e ameaça demiti-la. Adela não dá bola pra bruxa. A escandalosa chama a viúva de fuleira. Leonardo encontra o ciclista. O suposto acidentado segue se fazendo de vítima e conta que teve a vida destruída. Leonardo se culpa pelo estado miserável do cara. Leonardo informa ao ciclista que pode levá-lo para o hospital Vega. O ciclista relata que quer voltar para o interior. Leonardo estranha a postura dele. Gregório interrompe os dois e confirma pra Léo que Salma pagou dois milhões para que ele fosse solto. Gregório insinua para o médico que Ângela não o queria livre. Leonardo entrega seu cartão pro bandido. Gregório o insulta e rasga o cartão. Gregório e o ciclista desfrutam a situação. Adela sugere que Ângela não sacrifique seu amor. Ângela informa à mãe que não tem como voltar atrás. Ângela conta pra Adela também que pretende esquecer Leonardo. Adela admite pra filha que seu emprego está em risco. Ângela sugere que Adela deixe o trabalho, pois ela não merece ser humilhada por ninguém. Adela fala pra filha que não tem medo de Samanta. Adela informa também que pretende ajudar Ângela financeiramente. As duas se abraçam. Ângela recebe uma ligação. Ângela fala pra Adela que precisa ir à universidade para resolver um problema. A viúva abençoa a filha. Geraldo chega no cemitério e liga pro colega. O ricaço encontra Leonardo. Léo dá os pêsames para o chefe. Leonardo e Geraldo deixam flores no túmulo de Beatriz. Léo comenta com o patrão que teve dias difíceis. Leonardo lamenta por não ter se despedido de Beatriz. Geraldo segue sem aceitar a morte da esposa. O ricaço continua chorando. Mirtes chega na mansão e dá ordens pra Elsa. Mirtes encontra Samanta. Elas se cumprimentam. Samanta fala pra Mirtes que está sendo julgada por todos. A Megera informa a Patricinha que a entende. Elas divergem sobre Geraldo. Mirtes fala pra Samanta que vai interceder por ela. A víbora descobre que Adela é a nova cozinheira da residência. Mirtes reage furiosa. Samanta informa a Megera que sente ódio de Ângela. Elas tramam contra Adela. Geraldo relembra que Beatriz o fez muito feliz. Ele confessa pra Léo que a pintora não sabia cozinhar. Geraldo tem outra crise. Leonardo o consola. Geraldo ressalta que a morte de Beatriz não é justa. Ele relembra a sua juventude. Geraldo acredita que não vai suportar a dor. Ângela e Ed conversam com a coordenadora da universidade. A enfermeira descobre que Duarte de fato a reprovou. Ângela teme perder sua bolsa acadêmica. Duarte ressalta que Ângela deve deixar a universidade. Ângela avisa ao velho chato que não vai fazer as vontades dele. Duarte acredita que Ângela nunca vai se tornar médica. Todos reprovam o comentário do resmungão. Leonardo conta pra Geraldo que estava preso. O ricaço percebe que foi enganado pelos demais. Geraldo nota que Leonardo tem outras tristezas. O médico conta pro ricaço que Ângela o magoou. Geraldo e Leonardo reiteram que Álvaro não vale o que o gato enterra. O ricaço sugere que o bonitão deixe Ângela refletir. Geraldo admite pra Leonardo que não consegue se dar bem com Samanta. Dário vai ao quarto de Clarinha. Ela deseja voltar para o coma. Dário limpa as lágrimas de Clarinha, que sente muita falta dos pais. Dário sugere que Clarinha aprenda a viver sem eles. Ela ressalta que nada vai voltar a ser como antes. Dário sugere que Clarinha aproveite a nova oportunidade que a vida lhe deu. Ele avisa a doente que vai ajudá-la a se recuperar. Clarinha fica emocionada com as palavras de Dário. Ele acredita que os falecidos sentem orgulho da filha. Samanta e Salma se encontram. A Patricinha percebe que a loiraguada agiu para Ângela terminar com Leonardo. Samanta teme que a enfermeira volte a procurar Álvaro. Samanta e Salma desejam que Ângela deixe a cidade. Leonardo exige uma explicação de Álvaro. O bígamo relembra ao rival que o avisou. Eles discutem por Ângela. Álvaro fala para Leonardo que o coração da enfermeira sempre será dele. Álvaro comunica ao rival que vai reparar seu erro. Leonardo dá um soco em Álvaro, que não revida. Álvaro pretende agir contra Leonardo. Élida contrata Ângela. Ângela informa a chefe que não quer cruzar nem com Álvaro nem com Samanta. Élida acredita que Ângela é competente. A enfermeira descobre que vai trabalhar na fundação com Leonardo. Ângela sente um forte enjoo. Samanta aborda Leonardo e informa ao médico que Ângela nunca prestou. Leonardo relata para Samanta que Álvaro é um lixo. A patricinha descobre que Álvaro esteve em Real do Mar. Samanta comunica a Leonardo que vai ter o total controle sobre Álvaro. Álvaro sugere que a chato Anilda largue o marido. Samanta garante que não vai desistir de sua vingança e tenta se aliar a Leonardo. Ela insinua que Ângela está rindo da cara dele. Ângela conta para Dário que entregou seus documentos para Mayra. Ângela admite para o pediatra que não quer trabalhar na fundação. Dário debocha da situação. Ângela pede para o pediatra ajudá-la. Dário informa que só há vagas disponíveis para enfermeiras na fundação. Júlio chega no hospital. Leonardo reencontra o amigo. Júlio conta que está se recuperando de uma lesão cerebral. Leonardo decide ajudá-lo. Júlio conta para o médico que Abigail morreu. Leonardo revela para o amigo que também perdeu o pai. O bonitão deseja que Flávia examine Júlio. Leonardo decide atender o amigo na fundação. Flávia examina Clarinha e pede a ajuda de Dário. Álvaro os acompanha. Clarinha reage aos estímulos de Flávia. Álvaro se alegra. Clarinha sente cócegas e sorri. Dário e a mãe decidem iniciar a reabilitação da doente. Flávia pede para conversar com Álvaro. Álvaro agarra a irmã e Dário a cobre. Dário sugere que Clarinha busque forças para lutar. Clarinha deseja voltar a caminhar logo. Pablo e Luiz chegam na vila. Eles se evitam. Guigo surge com Félix e fala para a mãe que será operado. Luiz agrada Félix. Pablo fica com ciúmes. Guigo entra em casa. Félix ensinua que Luiz não está colaborando e volta a inventar para ela que mudou. Guigo e Abel contam o dinheiro. Eles seguem preocupados com a dívida da água. Abel perturba Pablo. O motorista vigia Luiz. Félix relembra como conquistou a esposa. Abel se une ao primo. Os netos de Dona Pura continuam com raiva de Félix. O marginal abraça a esposa. Luiz pede para Félix ter calma. Pablo e Abel ressaltam que o marginal é um aproveitador. O mecânico sugere que o primo respeite a decisão de Luiz. Clarinha pede para saber mais sobre Dário. Ela relata que a voz dele a tranquiliza. Dário fala para Clarinha que tem uma vida desinteressante. Ela relembra algumas frases dele, mas esquece de outras. Clarinha acredita que está se recuperando graças a Dário. Élida fala para Ângela que Leonardo vai orientá-la. A enfermeira reencontra o gostosão. Leonardo descobre que vai trabalhar com Ângela. O médico não gosta da notícia e acredita que Ângela está brincando com ele de novo. Leonardo fala para Ângela que vai enlouquecer e deduz que ela é uma fingida. Ângela garante para Leonardo que não pretende voltar com Álvaro, mas ele não acredita. Leonardo insinua que Ângela está interessada na fortuna de Samanta e a chama de cruel. Leonardo acredita que Ângela sempre mentiu. Ela tenta se defender. Leonardo quase chama Ângela de prostituta e recebe um merecido tapa na cara. Ele a beija. Ângela desmaia nos braços de Leonardo. O médico berra. Leonardo decide levar Ângela para a emergência. Júlio conta para Flávia que se aposentou como capitão. Ela o interroga. Júlio confessa que a apanhou na rua. Flávia ressalta que ele está vivo por milagre. Flávia decide testar como estão os reflexos de Júlio. Félix garante para Valdomiro que vai voltar a transar com Luiz. O advogado relembra ao marginal que eles prepararam uma surpresinha para os netos de Dona Pura. Abel comenta com Pablo que o dinheiro está curto. Os primos lamentam o excesso de dívidas. Um dos moradores da vila aparece com uma carta. Pablo abre o envelope. Os péris descobrem que terão problemas por não terem quitado a dívida de água. Ângela tenta se levantar. Hélida não deixa. Leonardo reaparece e entrega o resultado do exame para Ângela. Ângela descobre que está grávida. Ela garante para Leonardo que não sabia nada sobre a gravidez. Ele a chama de falsa. Leonardo acredita que nunca foi para a cama com Ângela por causa da gravidez. Ele informa a enfermeira que não quer mais saber dela. Leonardo sugere que Ângela seja feliz com seu filho. Ela volta a chorar. Josefina pede para Ângela ir para o seu consultório. Álvaro questiona a Hélida sobre a enfermeira. O bígamo ressalta que não soube nada sobre a contratação de Ângela. Álvaro relembra que é o diretor administrativo daquela bodega. Ele descobre que Ângela desmaiou. Álvaro se preocupa. Flávia acredita que Júlio possa se recuperar com algumas fisioterapias. Ela pede para o capitão fazer mais exames. Júlio admite para Flávia que está feliz com o atendimento dela. Eles se despedem. Abel acredita que não vai ter mais como quitar a dívida. Pablo fala para o primo que eles não podem perder a vila. Luiz percebe que os amigos estão muito preocupados. Eles a ignoram. Luiz vê a notificação. Ela decide procurar Nancy. A CIDADE NO BRASIL